Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela. Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui. De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal. Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. No capítulo 031, segunda-feira, 13 de junho, Petrônio esconde-se debaixo da cama de Alice e ela entra no quarto. Alice estranha ao ver a porta do armário aberta e o álbum no chão, mas pensa ter sido o vento. Camilo diz a Anselmo que ele precisa de uma companheira. Pedro conversa com Cristina e diz que Alice é especial, mesmo sabendo que ela gosta dele como amigo. Alice conta a Petrônio acerca do assalto ao restaurante e ele fica intrigado. Bruno acompanha Rafaela até a porta da casa dela e os dois beijam-se. Ele tenta entrar e pede para dormir com ela, mas Rafaela não concorda. Bruno fica irritado e diz que não vai passar a noite sozinho. João e Adelaide conversam. Alexandre chega e discute com eles. Bruno leva Fabiola para sua casa e os dois passam a noite juntos. Hugo joga futebol e anima-se ao ver Shirley chegar. No capítulo 032, terça-feira, 14 de junho, Pedro encontra Paco na rua e fala sobre a oportunidade de trabalho na agência. Shirley convida Hugo para ir ao seu aniversário. Camilo contrata Pierre para a vaga de Tadeu. Petrônio escuta Celeste dizer que Alice saiu para jantar com Felipe e vai ao quarto dela. Ele abre o armário e pega o colar de Alice, mas deixa o álbum de fotos cair novamente. Ele se depara com a foto de Valkyria. No capítulo 033, quarta-feira, 15 de junho, Celeste tenta acalmar Alice. Sérgio pergunta para Joyce por que ela confia tanto em Francisco e diz que não acredita no papo de menino do interior. A dona da pensão chama Pierre de Alcebiades, seu verdadeiro nome. Ele fica furioso. Marcos implora para João não contar nada para Cristina sobre ele e Vitória. Petrônio procura a Valkyria e pergunta se ela foi culpada pela morte da própria mãe. No capítulo 034, quinta-feira, 16 de junho, Petrônio dá um colar de presente para Valkyria e diz que o roubou de Alice. Felipe incentiva Alice a prestar queixa na delegacia sobre o roubo do colar. Doroteia se irrita com Alexandra por ela estar bêbada. João confessa a Adelaide que está apaixonado pela namorada de Marcos. Bruno vai ao apartamento de Fabiola e os dois ficam juntos. No capítulo 035, sexta-feira, 17 de junho, Rafaela recebe uma tela de presente de Bruno e fica encantada. Petrônio implica com Jacira, que pergunta a Valkyria por que ela voltou a sair com Petrônio. Paco não tira os olhos de Fabiola. Petrônio rouba um carro e diz para Shirley que arranjou um cativeiro para colocar Hugo. Shirley diz que está preparada para o sequestro. Fabiola diz que não se interessa por Paco porque ele não tem dinheiro. Fonte, amor e intrigas, novela da Recorte, resumo dos próximos capítulos. Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui. De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal. Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.